Fala seus freio na curva! Sejam bem-vindos ao Motorama News. Acompanhem comigo três principais notícias que rolaram no mundo das duas rodas nesses últimos dias. KTM inicia as vendas da nova Duke 790 no mercado europeu. A nova Duke 790 começa a chegar aos concessionários europeus, custando aí 9.700 euros. Ela vai estar disponível na cor laranja e na cor preta. A nova Duke foi anunciada agora no Wakeman de 2017 e está trazendo esse novo motor capaz de gerar 105 cavalos de potência e um torque de 8.6 kgfm a 8.000 giros. A nova Duke conta com um pacote eletrônico de ponta. Isso quer dizer que ela tem quatro modos de pilotagem. São eles o Sport, Street, Rain e Track. Além de ser um projeto extremamente leve com apenas 169 kg de peso seco e o tanque de combustível para 14 litros. O protótipo da KTM 790 Adventure aparece em ação. Essa notícia está muito relacionada à notícia anterior. Isso tudo porque a KTM anunciou uma nova aventureira de 790 cilindradas que utiliza o mesmíssimo motor da Duke 790. Se realmente essa moto ver a luz do dia vai ser bem interessante. Por que? A KTM hoje ela tem a 690 muito leve com 67 cavalos de potência monocilíndrico e logo depois tem a 1090 Adventure, que já é uma coisa muito diferente com mais peso e mais focada em viagens de longa distância. Se por acaso essa 790 Adventure rolar de sair, a gente torce para que isso aconteça, ela vai ocupar bem esse espaço entre essas duas. E o que ela apresenta para nós? Bom, ela apresenta o mesmo motor da 790 Duke, ou seja, 105 cavalos de potência, 8,8 kg FM de torque já a 8 mil giros e o mesmo painel em TFT totalmente colorido com muitas funções. Agora, a gente está falando de uma moto Adventure, então ela tem roda 21 na dianteira e o que se espera é que saiam duas versões, uma com a roda de raio e uma com a roda de liga leve. Ou seja, seguindo o mesmo padrão das irmãs maiores, Super Adventure 1290R e versão S também. Claro, vale lembrar que esse modelo, por enquanto, ele é apenas um protótipo, mas que como eu disse, a gente torce para que veja a luz do dia, a gente torce para que seja lançado de fato. E venha para o Brasil! BMW lança do Salão de Milão a sua nova scooter, a C400X. Com essa scooter, a fabricante da Alemanha pretende tornar o público jovem um pouco mais engajado, porque ela disponibiliza diversos gadgets e diversas oportunidades de se conectar com a moto. O que eu quero dizer com isso? Que no painel TFT desse novo scooter, o sistema permite parear junto com o smartphone do usuário. Dessa forma, as músicas de preferência dele vão estar lá, os mapas e até rotas alternativas. Agora, vamos falar do mais importante, que é o motor. Nesse novo scooter, a BMW adotou um motor 350 cilindradas, monocilíndrico, capaz de gerar 34 cavalos de potência a 7.500 giros e 3,5 kg de torque a 6.000 giros. O arrefecimento dele é líquido e a transmissão vai utilizar o câmbio CVT. A velocidade final estima-se de que em torno de 140 km por hora. Outro destaque desse modelo é que foi adotado para ele o sistema de controle de tração. Esse é um item que já equipa outros scooters europeus. Esse sistema promete ajudar o condutor a controlar a C400X em pisos escorregadios ou quando tiver óleo na pista também. A BMW também promete para esse scooter um baixo consumo de combustível. A fábrica declarou que o novo C400X vai fazer 28 km com 1 litro de gasolina. Ou seja, com esses 12,8 litros de gasolina que o tanque dele possibilita, a autonomia deve ser em torno de 300 km. Quem sabe dá para fazer uma viagem com esse novo scooter. Esse foi o Motorama News de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Afinal de contas o Motorama traz aí 4 vídeos semanais só com conteúdo sobre motos. Curta a nossa página no Facebook. Se inscreva no canal, é claro. E passe a seguir a gente aí no Instagram. Arroba Canal Motorama. É isso, galera. A gente se vê no próximo quadro. Motorama Beauty que vai ao ar amanhã, quinta-feira. A gente se vê no próximo quadro. 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 A gente se vê no próximo quadro.